Sabe o que acontece quando você contrata a promoção 3x mais da Coelho Tecnologia? Você pode assistir aquele filme enquanto seu filho joga online, sua esposa pode assistir vídeos de beleza enquanto sua filha estuda online. Na promoção 3x mais, você tem mais internet, mais velocidade e muito mais benefícios. E ainda, instalação grátis. Contrate 20, 30 ou 40 megas e ganhe 3x mais. Coelho Tecnologia. Vem pra melhor. Vem pra Coelho. Coelho Tecnologia.